Música Salve galera, meu nome é Milena Teruel e estamos dando início a mais um Bom Dia Fábio Segunda-feira nada muda e a gente tem que acordar então com aquele coração quentinho e com a voz do nosso amigo Douglinson. Bora lá, Douglinson! Simbora, deixa comigo. É o vento que passa e leva, raios trilhos de luz amarela, planta o pé no chão. O amor dando volta na terra, acuíris de luz aquarela, anda coração. Vamos ver o flor do sol, me dê a mão, uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passei a peito, nuvens do céu, meu maratita, colore papel. Isso aí galera, Douglinson é então sempre arrasando aí com a gente, arrasando nossos corações. Então bora lá para a nossa programação do dia. Bom, às 13 horas nós teremos o nosso programa Dica do Estúdio com o nosso técnico Léo, tá bom? Então fique ligadinho, às 13 horas Dicas de Estúdio. Às 15 horas eu e o Ed voltamos com vocês para apresentar a nossa segunda edição do Fábrica em Cena. E aí, vocês arriscam a dizer o que a gente vai tratar essa semana? Garanto que vocês vão adorar a nossa programação, tá? Então às 15 horas, Fábrica em Cena, comigo e com o Ed. Às 17 horas nós teremos Teste Queiroz com a live Momento Nostalgia. Só tocando as melhores dos anos 70, 80 e 90 para vocês curtirem aí da casa de vocês, tá? Então agora, né, como de costume, vamos dar aquela pausa na minha voz e vamos curtir um pouquinho então da nossa voz de Douglinson. Bora lá! Vamos assim, hein! Eu não sei se bem de Deus do céu para a sul Ouvirá nos olhos teus Esta cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer E o céu penteiro azul Entre o mar e o catecer A outra marinha vai na mar Vem se ia estar ali Um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate e fica a pé Assim que direi Até o sol nascer Amarelinho Que manda-se um cedinho 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 Corre pra dizer pro meu vizinho Dizer assim o amor É azulzinho Até o sol nascer Amarelinho Que manda-se um cedinho Corre pra dizer pro meu vizinho Corre pra dizer pro meu vizinho Dizer assim o amor É azulzinho As 19 horas, o nosso DJ Tédio Queiroz volta com a gente, tá? Só que dessa vez, então, tocando o melhor do pancadão aí pra vocês, tá? Então, o Técio, às 19 horas, ao vivo, tocando o melhor do funk aqui do São Paulo e do Rio de Janeiro e de todos os cantos do Brasil, tá bom? Na live dele, às 19 horas, combinado? Já às 20 horas, eu e o Don Glitz retornamos com vocês. Dessa vez, não vai ser mais ao vivo, vai ser gravado também, tudo bem? Então, às 20 horas, teremos o nosso Boa Noite Fáscoa, comigo e com o Don Glitz. Levando aí pra vocês, então, um pouquinho de algumas dicas culturais do que vocês fazerem aí durante a semana, além das nossas programações, né? E muito mais. Então, galera, acho que vocês estão começando a acostumar aí com o nosso cronograma, né? E já ficando ligado aí o que dia é dia do quê aqui no nosso Instagram, beleza? Então, hoje, segunda-feira, é dia da nossa hashtag Fábrica ZL Indica, tá? Então, fiquem ligadinhos aí, que a qualquer momento, estaremos liberando aí pra vocês uma dica de um livro, de um clipe, de um filme, beleza? Então, hoje é dia de hashtag Fábrica ZL Indica. Bom, galera, como vocês já sabem, aqui eu atualizo vocês das nossas programações aqui da Fábrica de Cultura e também algumas dicas das outras instituições e o que eles estão fazendo nas plataformas digitais deles pra vocês estarem curtindo aí da casa de vocês, tá bom? Então, hoje não vai ser diferente. Então, começarem, então, a nossa dica cultural dessa segunda-feira. Bom, pra quem não viu na live, né, do nosso Boa Noite, o Itaú tá promovendo encontros, é... pra falar, então, encontros virtuais, pra estar falando da história da arte. Então, toda segunda e terça-feira, eles vão ao ar às 19h, tá? Com um tema diferente sobre a história da arte. Então, hoje eles vão tratar sobre o tema O Brasil dos Viajantes, Expedições Artísticas, Científicas e Exploratórias, tá? Se você quiser mais alguma informação, só dá um Google e ir lá no site do Itaú Cultural, que vai estar tudo bem explicadinho pra vocês. Fora esses encontros, né, sobre a história da arte, O Itaú Cultural também estreou, neste sábado, uma série que se chama Camarim em Cena, tá? Então, qual o intuito deles com essa série? Eles querem mostrar pra gente esse processo criativo que é do ator, do músico, enfim. Então, eles vão fazer um bate-papo, uma entrevista com o pessoal, enquanto eles se maquiam, tudo no Camarim, pra falar um pouco sobre esse processo criativo do artista. E a nossa última dica dessa manhã é que o SESC, eles estão postando lá no site deles diversos vídeos de exercícios pra você fazer aí, então, da sua casa, tá, galera? Então, aí, pra não ficar sedentário, vamos se exercitar um pouquinho, fazer alguns alongamentos, né, que é sempre bom. Então, o SESC disponibilizou pra vocês no site deles, tá bom? É essa série de exercícios pra vocês estarem fazendo da casa de vocês. Então, foi isso, galera. Vou finalizando aqui, então, esse bom dia de segunda-feira, tá bom? E deixando vocês, então, com a voz do nosso amado, Don Glitzon. Beijão, tchau, tchau, e até o boa noite. Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei de nada Meu caminho é me obedi Mas libertei Seja o melhor destino Agora não vou mais olhar Minha procura por ser só Já era o que eu queria achar Quando você chamava o nome Eu que também não sei aonde vou Pra mim que tudo era a saudade Agora seja a amor Eu só quero saber em qual rua A minha vida vai encostar na sua Eu só quero saber em qual rua A minha vida vai encostar na sua Saiba forte eu sei chegar Saiba forte eu sei chegar Se for preciso Eu só quero saber em qual rua Se for preciso eu sumo Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai me gostar A sua